Estamos no novembro roxo, mês de atenção e prevenção da prematuridade. Para ajudar estados e municípios a melhorar a assistência do SUS a mães e bebês, o Ministério da Saúde anunciou repasse de 324 milhões de reais. Com dois aninhos, o Arthur esbanja energia e saúde para a alegria da mamãe Tatiane. Ela conta que ele nasceu prematuro, de 31 semanas, depois de uma gravidez de risco e que depois de dias no hospital, o acompanhamento com o pediatra foi fundamental para o desenvolvimento do garoto. Nós fizemos tudo o que foi solicitado e, graças a Deus, o nosso filho não teve nenhuma sequela, ele não tem nenhum atraso, ele é especial para lá, dobra, encalhão. Para ampliar o cuidado a gestantes e recém-nascidos no SUS, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de 324 milhões de reais para estados e municípios reforçarem o atendimento nos estabelecimentos de saúde. Nosso sistema de saúde está preparado para cuidar dessas crianças e que olha para o cidadão desde o momento em que ele está na barriga da sua mãe até a sua delícia. Diversas ações do governo federal já beneficiam hoje mães e bebês, como a estratégia Qualinel, que reforça a atenção ao recém-nascido nas maternidades. Segundo o Ministério da Saúde, a ideia é expandir o programa em 2021 com repasse de 7 milhões 741 mil reais para que as atividades cheguem a todos os estados do Brasil. É durante o pré-natal que se avalia a saúde da mãe e daquele bebê. São diagnosticadas diabetes, pressão alta, infecção urinária, que são causas de prematuridade. Uma criança prematura, dependendo da intensidade dessa prematuridade, pode ser uma criança extremamente grave e que pode levar a comprometimento para o resto da vida daquela criança e daquela família. Daí a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, de segmento daquela gestante e também, depois do nascimento, o segmento adequado daquela criança. Quem já viveu a situação aconselha. Com carinho e cuidado, a fase mais difícil fica para trás. Se você está vivenciando esse momento, vai passar. Vocês vão vencer, porque assim como nós somos fortes, esses bebês são... Não sei nem explicar o quanto eles querem viver e o quanto eles lutam também para estar aqui.